Música Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para darmos continuidade a série de exposições que nós iniciamos no livro de Zacarias que é o maior livro entre os profetas menores e um dos principais livros que irá tratar sobre o Messias assim como Isaías, o profeta Zacarias vai falar acerca do Messias várias vezes no seu livro e nós veremos aqui nas exposições que nós iremos fazer nesses maravilhosos capítulos desse importante profeta no primeiro vídeo que eu fiz, que foi uma introdução fantástica desse livro eu falo do contexto histórico, cultural da época e se você não assistiu o vídeo, a introdução ao livro de Zacarias por gentileza, assista, eu tenho certeza que você irá aprender bastante e só aqui rapidamente, um breve relato aqui, só para não passar em branco ele foi contemporâneo de Ageu Ageu, segundo os estudiosos aí, começou a profetizar com 70 ele tinha 60, 70, outros falam que ele tinha 80 anos e o ministério dele foi bem curto, foi 4 meses e o ministério de Ageu focou mais na reconstrução do templo que ficou aí as obras 16 anos parado a obra ficou 16 anos, totalmente inerte, parado porque o povo estava desanimado, o povo não queria fazer nada e Deus usa Ageu para despertar o povo, para construir o templo lembrando que Ageu, Malaquias e Zacarias são chamados profetas pós-exílio pós-exílio quando o povo volta do cativeiro Deus usa esses três profetas para reanimar o povo e Zacarias e Ageu foram contemporâneos depois de dois meses de Ageu ter começado a profetizar surge Zacarias surge Zacarias que era jovem, era um moço de linhagem sacerdotal porque o seu pai, Baraquias, era sacerdote e o seu avô, Ido, também era sacerdote então Zacarias estava sendo treinado estava estudando assim como Jeremias e assim como Ezequiel para ser sacerdote, não profeta você vê que Deus chama Jeremias para ser profeta Deus chama Ezequiel no cativeiro para ser profeta e Deus chama Zacarias para ser profeta ele nasceu na Babilônia seu pai possivelmente morreu lá na Babilônia e seu avô assumiu o papel de pai para criar esse moço esse promissor sacerdote mas Deus o chama ou vocaciona para ser a profeta para ser profeta então ele profetizou por dois anos e o ministério dele envolveu mais a restauração do povo a restauração do povo tanto no presente como no futuro a restauração futura de Israel lembrando que você tem que ler o profeta Zacarias ou o antigo testamento a luz do novo testamento a luz de Cristo tá e do seu contexto então você tem que ter na sua mente essas perspectivas e eu comecei também fiz a primeira exposição pois versículos 2 a 6 falando sobre o Deus da segunda chance que ele fala dos pecados de seus pais dos antepassados que cometeram indolatria pecados terríveis por isso que veio o cativeiro as consequências porque o povo ali estava vivendo sob a égide da antiga aliança sob a égide da lei e se o povo cumprisse a lei o povo era abençoado se o povo não cumprisse o povo seria amaldiçoado as maldições viriam tá e Deus enviaria maldições nações para oprimir o povo para levar o povo cativo e foi aquilo que aconteceu e ele relembra isso nos versículos 2 a 6 chamando o povo ao arrependimento convidando o povo para se arrepender e não cometer os mesmos pecados que os seus antepassados os seus ancestrais cometeram e agora nos versículos 7 do capítulo 1 até o capítulo 6 versículo 8 ele numa noite só ele terá oito visões oito visões que quando você lê o contexto envolve a nação de Israel e cada visão que ele tem envolve também ou tem uma pergunta a primeira visão são dos cavaleiros ou dos cavalos ou dos quatro cavaleiros tá e nós vamos entender aqui essa visão que vai dos versículos 7 a 11 e dos versículos 12 a 17 do capítulo 1 nós temos a explicação ou aplicação dessa visão para o povo de Israel mas nós temos também aqui a pergunta que é a primeira pergunta né dessas oito visões que cada visão surge uma pergunta e a primeira pergunta é será que o senhor ainda está conosco será que o senhor vai ser fiel conosco devido aos pecados dos nossos pais dos nossos atepassados será que Deus está conosco ainda e Deus vai responder que está com o povo que Deus ama o povo que o povo é uma nação escolhida uma nação eleita o sacerdócio real de Deus então é interessante isso tá e vamos ler aqui os versículos 7 a 11 para começarmos a nossa exposição para não demorarmos muito o versículo 7 a 11 do capítulo 1 diz assim no vigésimo quarto dia do décimo primeiro mês que é o mês de Sebar no segundo ano do reinado de Dário a palavra do senhor veio ao profeta Zacarias filho de Baraquias que era o seu pai e filho de Ido que era seu avô versículo 8 tive de noite uma visão e eis um homem montado no cavalo vermelho ele estava parado entre as murtas entre as árvores que havia num vale profundo atrás dele desse homem se achavam cavalos vermelhos tá morenos e brancos versículo 9 ele não entende o que ele vê que ele vai perguntar então perguntei meu senhor quem são estes e o anjo que falava comigo que era um anjo intérprete que acompanha ele nas suas visões respondeu eu lhe mostrarei quem são eles então um homem que estava entre as murtas disse eles são os que o senhor enviou para percorrerem a terra são os patrulheiros de Deus é a patrulha de Deus que exercem juízo versículo 11 eles responderam ao anjo do senhor que estava entre as murtas e disseram nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora calma e tranquila então nessa visão aqui nós iremos responder três perguntas a primeira pergunta é essa o cavaleiro do cavalo vermelho quem é ele que aparece no versículo 8 que está sentado no cavalo tá e os outros cavaleiros os outros cavalos estão atrás dele mostrando que ele é é o líder é o cabeça ele que comanda ele que dá as ordens ele que é o soberano a segunda pergunta as murtas o que elas simbolizam o que elas simbolizam ali nessa visão e a terceira pergunta a referência aos cavalos vermelhos morenos e brancos o que eles representam na visão nós iremos responder essas três perguntas e a primeira pergunta é sobre esse primeiro cavaleiro que aparece aqui no versículo 8 tive de noite uma visão e eis um homem montado no cavalo vermelho ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo quem é esse camarada no versículo 10 também fala sobre ele então o homem que estava entre as murtas tá disse eles são os que o senhor enviou para percorrer a terra para dos cavaleiros ali e no versículo 11 tá ele vai aparecer como o anjo do senhor eles responderam a um anjo do senhor que estava entre as murtas então a expressão anjo do senhor os grandes estudiosos hebraístas os grandes biblistas vão dizer e eu concordo que a expressão anjo do senhor que aparece no antigo testamento é uma referência ao Cristo pré-encarnado que nós temos aqui duas palavrinhas importantíssimas para você entender a primeira palavra é a palavra teofania teo Deus fania aparições as aparições de Deus no antigo testamento ele vinha escondido na figura de anjo tá de sarsa de nuvem e assim sucessivamente e a cristofania são as aparições de Cristo no antigo testamento e ele vem nessa figura o anjo do senhor que recebe dádiva que recebe adoração então a maioria esmagadora dos exegetas dos teólogos falam que aqui em Zacarias esse camarada que aparece montado no cavalo vermelho no versículo 8 no versículo 10 e no versículo 11 que é o anjo do senhor é o Cristo pré-encarnado e ele é senhor porque os outros cavaleiros está na parte final do versículo 8 tá os cavalos vermelhos morenos e brancos estão atrás dele mostrando que ele é o líder mostrando que ele é o chefe mostrando que ele é o soberano mostrando que é ele que dá as ordens e é ele que dá as ordens para esses cavaleiros percorrerem a terra a patrulha é a patrulha de Deus e se você for para o capítulo 6 a gente vai chegar lá ainda tá esses cavaleiros executam juízo conforme também Apocalipse capítulo 6 aqueles quatro cavaleiros que aparecem ali tá os quatro cavaleiros exercem juízo também tá nós não vamos trabalhar o livro de Apocalipse mas só para você relembrar que João tira de Zacarias essas imagens ou essa figura dos cavaleiros só que lá as cores são diferentes o primeiro cavaleiro é branco o segundo é vermelho que representa a guerra depois tem o cavaleiro amarelo e o cavalo preto o cavalo amarelo a fome e o cavalo preto é o inferno o Hades enfim mas João tira aqui do Apocalipse então a primeira pergunta esse cavaleiro o cavalo vermelho é Cristo que aqui no versículo 11 ele é chamado de anjo do Senhor é o Cristo pré-encarnado está aqui segunda pergunta as murtas o que elas simbolizam tá primeira pergunta o que é uma murta vamos entender deixa eu pegar aqui pra vocês tá pra vocês entenderem a murta queridos é uma árvore sempre viva modesta e de aparência humilde e sem grandes galhos majestosos ou lindas flores como algumas outras árvores entretanto é uma árvore uma árvore linda e possui qualidade de frescor perene e é coberta aqui e ali de flores brancas delicadas que exalam uma fragância agradável sem dúvida a murta fala nação de Israel e a murta não é como o cetro o cetro real ou ao palmeiro ereta mas uma árvore humilde e fragrante e nesta visão representa ou pode representar a nação de Israel na sua atual condição ou na condição da época de Zacarias na condição presente na época de Zacarias que estava retornando da Babilônia depois de Deus os terem feitos passar por muita humilhação e vergonha devido aos seus pecados então a murta aqui essas árvores pode representar muito bem a nação de Israel e você vai ver várias passagens falando da murta representando a nação de Israel ou a restauração de Israel como Neemias capítulo 8 versículo 15 Isaías capítulo 41 versículo 19 Isaías 55 13 tá então a segunda pergunta e as murtas o que elas representam simboliza pode simbolizar a nação de Israel e a terceira pergunta que aparece aqui no texto e esses cavaleiros quem são esses cavaleiros que aparecem aí tá quem são o comentário hit do velho testamento de Naúma Malaquias faz um comentário fantástico que eu gostaria de citar aqui tá ele falando sobre esses cavaleiros na página 260 ele vai dizer assim os cavalos e seus cavaleiros posicionados atrás do homem do cavalo vermelho eu já falei que é Cristo parecem apresentar uma figura de agências e poderes angélicos que estando sob o controle do homem do cavalo vermelho de Cristo fazem a sua vontade e informa ele as condições das nações então esses patrulheiros que estão sentados ou montados em cavalo vermelho em cavalos vermelhos morenos e brancos eles fazem eles vasculham a terra patrulham a terra e traz informações dizendo que a terra está tranquila ou as nações estão tranquila e sossegada o que significa essa visão ou essa fala desses patrulheiros é que dá a entender que as nações pensavam as nações que tinham subjugado Israel a nação que tinham e haviam massacrado Israel estavam ilesas impunes e nada iriam acontecer com elas mas esses cavaleiros uma hora vai entrar em ação e vai começar a executar o juízo de Deus conforme o capítulo 6 e nós vamos chegar lá de Zacarias e também lá o livro de Apocalipse aponta a missão de cada um desses cavaleiros a patrulha de Deus um dia vai entrar em ação é como se Deus estivesse dizendo calma meu povo hoje as nações estão tranquila estão sossegadas mas eu vou trazer o juízo sobre essas nações elas não ficarão impunes então é isso que significa vocês estão compreendendo? então Cristo já aparece aqui no Antigo Testamento como Senhor como chefe como soberano e os anjos são ou esses cavaleiros que estão montados nesses cavalos representam a patrulha de Deus representam aqueles que executam o juízo de Deus apesar de não aparecer a palavra anjo aqui mas um contexto favorece isso o contexto induz a isso que os anjos são mensageiros a palavra anjo no hebraico é malak que é mensageiro que executa ordem divinas ordem divinas e você vê no Antigo Testamento o tempo todo anjos executando ordens divinas trazendo mensagens e assim sucessivamente outra coisa no Novo Testamento a palavra grega para anjo é anglos que tem o mesmo sentido também de mensageiro enviado enfim então essas três perguntas nós respondemos primeiro homem primeiro quem é aquele que está sentado no cavalo vermelho quem é ele quem é ele o cavaleiro do cavalo vermelho quem é ele é Cristo pré-encarnado as murtas o que elas podem representar podem representar a nação de Israel que estava passando no murinho de Deus devido aos seus pecados estava retornando do cativeiro babilônico depois de 70 anos pode representar isso e os cavaleiros representam os mensageiros angelicais os anjos que executam as ordens divinas e as nações iriam ser jubijugadas por esses patrulheiros quando Deus ordenasse as nações não ficariam impunes entendendo isso aqui nós vamos agora para a aplicação nos versículos 12 a 17 aqui rapidamente no versículo 12 a 17 a mensagem da visão é aplicada e no versículo 12 nós temos a seguinte menção o anjo do Senhor que aqui é Cristo vai clamar o Senhor dos exércitos pedindo punição vingança contra os inimigos do povo de Deus olha o versículo 12 então o anjo do Senhor disse ó Senhor dos exércitos lembrando aqui que exércitos está no plural Isaías os profetas no geral tanto Zacarias Sofonias vai usar muito essa expressão Senhor dos exércitos e o que significa isso ele diz no contexto significa que o Senhor é o Deus que guerreia é o Deus que batalha é o Deus que não está inerte é um Deus que não está de braços cruzados vendo seu povo sofrer mas é um Deus que entra em ação é o Deus que vai para a guerra para vencer Senhor dos exércitos tá e Deus tem vários exércitos as estrelas é o exército de Deus a natureza é o exército de Deus o homem é o exército de Deus os anjos são os exércitos de Deus que Deus usa tá a seu favor então o anjo do Senhor que é Cristo aqui intercede fazendo o papel de mediador e quando você vai para o Novo Testamento Cristo é o nosso advogado nosso defensor Cristo é o mediador entre Deus e os homens 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 tá é ele que intercede por nós ao Pai e aqui nós vemos já essa função de mediador deste anjo do Senhor que é Cristo então o anjo do Senhor disse ó Senhor dos exércitos até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá contra as quais contra as quais estás indignado já 70 anos aqui ele fala do contexto histórico aqui de Zacarias então ele está clamando pedindo justiça a Deus e a resposta vem no versículo 13 a resposta de Deus tá a oração ou ao pedido desse do anjo do Senhor que é Cristo aqui tá a resposta vem ao seguinte porque a pergunta que o povo estava fazendo é o seguinte Senhor será que o Senhor ainda está conosco e Deus vai responder eu estou com vocês olha a resposta de Deus no versículo 13 e o Senhor respondeu com palavras boas palavras consoladoras ao anjo que falava comigo e aí vem o versículo 14 que é a atitude de Deus em relação a oração do anjo do Senhor ó o 14 e este me disse proclame assim diz o Senhor dos Exércitos tá o anjo que falava com ele que é o anjo de Tepete não é o anjo do Senhor tá manda ele proclamar proclame assim diz o Senhor dos Exércitos tem um grande amor por Jerusalém e Sião Sião era o monte onde foi construído o templo primeiro templo o templo de Salomão aí Jerusalém era a capital né Jerusalém a cidade da paz com a habitação da paz então ele manda proclamar no versículo 14 tá dizendo o seguinte dizendo o seguinte proclame assim o Senhor dos Exércitos tem um grande amor por Jerusalém e Sião Senhor o Senhor ainda nos ama o Senhor está conosco a primeira pergunta que está implícita nessa primeira visão Deus fala eu amo vocês eu estou com vocês eu vou restaurar vocês porque Deus é o Deus que se preocupa com o seu povo Deus é o Deus que ama o seu povo Deus é o Deus que quer o bem do seu povo se o povo obedece se o povo segue as leis os preceitos que Deus estabeleceu Deus sempre estará com as mãos estendidas para salvar para abençoar para abençoar para proteger seu povo porque Deus não tem prazer em punir ele tem prazer em abençoar e quando ele pune é para trazer o povo de volta é para trazer o povo de volta ao seu convívio perto dele para abraçar o seu povo e cuidar do seu povo então esta é a atitude de Deus em relação ao povo eu amo vocês tenho um grande amor por vocês Deus ama os seus escolhidos os seus eleitos o versículo 15 nós vemos aqui agora a ira de Deus contra as nações lembra que os patrulheiros no versículo 11 eles percorrem a terra e vê que a terra está calma e tranquila agora no versículo 15 Deus vai responder que essa tranquilidade e essa calma das nações vai acabar olha o versículo 15 olha a ira de Deus contra as nações e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes esse estado de calmaria de tranquilidade iria acabar porque eu estava um pouco indignado mas elas elas quem é as nações agravaram o mal então Deus vai cobrar isso apontava tanto para a época de Zacarias como aponta também para o futuro o juízo de Deus virá o juízo de Deus não tardará haverá um dia que Deus vai vai querer a prestação de contas dessas nações dos poderosos haverá um dia que todos irão que comparecer perante o tribunal de Deus aonde ninguém vai poder escapar todos serão julgados e todos serão condenados segundo a sua obra porque Deus é longânimo Deus é misericordioso Deus é amoroso mas ele também é juiz ele é justiça então nós vemos aqui a ira de Deus contra as nações o versículo 16 nós temos a chegada de Deus ó o versículo 16 assim portanto ou portanto assim diz o senhor voltei-me para Jerusalém com misericórdia e nela será reconstruído o meu templo falando do tempo que ageu tá juntamente ali com ele Zacarias queria que o povo reconstruísse o lugar da adoração o lugar do culto novamente para Deus ser adorado então envolve o contexto da época de Zacarias diz o senhor dos exércitos e o cordel será estendido sobre Jerusalém o cordel de Midi que nós veremos aqui nos versículos 1 a 5 no capítulo 2 nós vamos chegar lá então Deus fala eu voltei-me para Jerusalém com misericórdia né porque Deus é um Deus bondoso maravilhoso então no versículo 16 nós temos Deus chegando para abençoar o povo né Deus chegando para abençoar o povo para restaurar o povo aqui está a restauração do povo de Deus e o versículo 17 nós temos a afirmação de Deus que diz assim proclame outra vez dizendo assim diz o senhor dos exércitos as minhas cidades voltarão a transbordar de bens o senhor voltará a consolar a senhora e voltará a escolher Jerusalém né então a primeira visão termina com uma afirmação divina sobre Deus sobre o que Deus ainda fará para Israel a terra toda será transformada e aumentada e será beneficiada pelo relacionamento restaurado entre Deus e seu povo tá e esta benção futura será vista em três áreas as cidades Sião e Jerusalém Deus chama essa cidade da nova terra ter minhas cidades não somente o povo será seu mas a própria terra e toda a cidade que nela há olha só que maravilha alguns trabalham alguns intérpretes falam que isso aponta também para o milênio eu como sou pré-milenista tá creio que o milênio será literal de mil anos eu creio nisso talvez você pense diferente de mim mas aqui o contexto envolve tá a restauração do povo de Israel que não aconteceu queridos vocês sabem muito bem disso totalmente nos dias de Zacarias nos dias que o povo retornou com Zorobabel com Esdras com Nemias não aconteceu totalmente a restauração futura e Paulo aporta isso claramente em Romanos capítulo 11 haverá um dia tá da exultação final haverá um dia que essas promessas irão se cumprir de maneira extensiva cabal e Deus vai governar o mundo lá de Jerusalém lá será a sede será a capital do reino de Deus o reino administrativo de Deus no milênio então alguns intérpretes acreditam nisso acreditam nisso e o versículo 17 aponta pra isso então você tem um passado você tem um presente você tem um futuro então Zacarias profetiza tá a restauração do povo que estava voltando do cativeiro do Babilônio ele fala dos seus dias mas ele também fala tá de promessas futuras que ele não aconteceu que nós acreditamos que vai se cumprir no milênio então o que nós entendemos aqui nós vemos Cristo aqui como Senhor como Soberano um anjo do Senhor nós vemos esses cavaleiros que estão montados em cavalos vermelhos morenos e brancos são os cavaleiros são a patrulha celestial os patrulheiros de Deus que percorreram a terra e viu a terra tranquila e calma mas no versículo 15 nós temos a informação que isso é por pouco tempo que Deus vai trazer juízo sobre as nações Deus vai abater a soberba das nações nós vemos aqui também que as murtas que esse o anjo do Senhor ali Cristo estava entre elas podem muito bem representar a nação de Israel que Deus iria restaurar o seu povo o povo estava fragilizado o povo estava fraco o povo estava desanimado mas Deus é um Deus que reanima é um Deus que anima o seu povo nós vemos aqui também que Deus é um Deus que age com justiça e nós vemos aqui também o papel de Cristo o anjo do Senhor no versículo 12 quando intercede ao Senhor dos exércitos a Deus pedindo justiça pedindo justiça nós vemos aqui Cristo já agindo como um mediador um Deus que defende pedindo para Deus defender o seu povo agir com justiça com o seu povo vemos aqui Cristo fazendo o papel de advogado defendendo de mediador levando o povo até Deus o papel de sacerdote porque ele é o nosso sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque conforme ensina o livro de Hebreus então você lê Zacarias sempre apontando para o Novo Testamento então você vê a justiça de Deus que não tarda você vê a preocupação de Deus com o seu povo você vê o amor de Deus com o seu povo você vê Deus tem misericórdia e age com graça para com o seu povo aqui na primeira visão desses cavaleiros é isso que significa essa primeira visão é isso que significa Deus é um Deus que se preocupa eu estou com vocês ainda eu amo vocês vocês falharam vocês erraram vocês escorregaram pisaram na bola mas eu escolhi vocês vocês é meu povo você é minha nação a nação que eu escolhi mesmo falhando mesmo errando mesmo quebrando os mandamentos mesmo quebrando as leis que eu estabeleci eu amo vocês e tenho misericórdia de vocês eu não vou pagar o mal com o mal eu vou pagar o mal com o bem e vou restaurá-los e vou trazê-los a mim então Deus é um Deus que se preocupa com o seu povo essa é a primeira visão e a primeira pergunta que surge no texto é respondida é respondida queridos será que o Senhor ainda está conosco? Deus responde estou com vocês vocês é meu povo eu amo vocês e aqui nós terminamos a primeira exposição dessa primeira visão de oito que vocês irão ver aqui e nós iremos falar e explicar de maneira detalhada cada visão aqui e se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica deixe aqui no seu comentário deixe o seu like seu joinha não se esqueça se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações graças e paz mais uma vez a todos vocês até as próximas exposições a todos vocês 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 a todos vocês